Dr. Chico Tauce e caramelo Amado e entretene-me Cada dor, cada mágoa, cada sorriso e cada sonho Por tudo isso é por amor E cada vez, e cada peço, cada sorriso, cada sonho Por tudo isso é por amor Telefonemas, mensagem, dediquei Telegramas, postais para ti Tudo mandei Isso tudo é por amor Isso tudo é por amor É tão difícil, mas me aloca-se Amor é proibido 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 É tão difícil, mas me aloca-se Amor é proibido 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 É tão difícil, mas me aloca-se Amor é proibido Tudo não é fácil Razão por qual Me desejas que a gente sempre se matar A vida inteira Te procurei em me ver Entrei no seu coração De pesquisar em todo o planeta Só por um nosso amor Só por um nosso amor Aboração